Olá, amigos e amigas. Seja prudente em suas decisões. Aí está a grande sabedoria. Analise as situações com cautela, escutando opiniões diversas. Não acredite ser a sua opinião a mais correta, sem antes refletir sobre o que se apresenta. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre Mônias Everton Guedes.